meu deus que solto! que terrinha mais boa para trabalhar! é essa ai? o William vai vir ali para ver para a gente ter uma noção mais ou menos. uma dica pessoal importante. bem vindos ao canal. hoje pessoal mais um vídeo aqui para vocês. hoje chegou tão esperado o dia de mais um projeto aqui no sítio. mostra as madeiras ali. eu acho que já vão saber o que é. a minha linha já está ali. já estamos aí com as ferramentas, as coisas aradas. a minha engenheira de obra está ali me ajudando. a engenheira já está ali. e treina e ferramenta aiada. e vamos lá que vai ser o projeto do pergolado. vamos iniciar hoje. vamos fazer um pergolado aqui. vamos iniciar hoje. projeto a parte 1 do pergolado. então não deixe de se inscrever se for novo aí no canal. deixar o like e compartilhar. diazão hoje de sol graças a deus. não está com cara que vai chover então vamos dar início o projeto aí. acho que aqui é só o primeiro buraco fazer. é. cadê a folha? através desse aqui nós fizemos o restante. desse daí esse ali vai partir para os outros né. é. ó. aí ali a nossa lareira de chão que você já conhece. a escadinha ficou ali. lá daí é projeto da cozinha lá. então aqui acho que vai ficar um lugar bem bonito. aqui é o pomar. aí ó. e o pergolado vai ficar nesse espaço. bem antigamente a gente. William. a gente deixou reto aqui porque a gente instalava a piscina de. inflar aquelas piscinas das crianças brincar. por isso tem esse espaço aqui bem retinho. aí vai ser bem aqui que nós vamos aproveitar para fazer o pergolado. o que? o pergolado. que é uma frutinha a mãe já pega tá. o que foi? o pergolado nós está com bastante dúvida onde ia fazer né. é. eu pensei em fazer para o lado de baixo ali da nossa casa. só que a gente nem sabe se como é que depois que lá fica pronto o projeto do galpão lá. se a gente vai fazer uma casa aqui ou se vai ficar essa casa. aí aqui não. o pomar não vai ser mexido nunca mais. o pomar vai ser aqui sempre. então o pergolado vai ficar bom aqui. porque o lado de baixo a gente não sabe ainda bem. aqui é permanente né. lá a gente não sabe. esse lado de cima é mais permanente. lá para baixo ainda. como tem a estufa da horta que a gente tem projeto. aí a gente tem ideia de talvez se a gente gostar de morar lá. às vezes a gente nem vai fazer casa aqui então. é muita coisa né. é muito projeto gente. então é muita ideia e a gente então vamos fazer onde a gente tem certeza que não vai. tira uma comidinha para ela ali. uma frutinha para ela vai derrubar. ela vai arrancar. é que esse dia ela chacoalhou. caiu né. hoje não. deixa a mãe pegar. xin xin. eu já mostrei no outro vídeo da janela. o xin xin. ó. esse está bem docinho. acho que está amarelinho. quando está amarelinho está bom. mas ele tem uns espinhos ó. tem que cuidar. a criança não dá de ficar pegando solzinho isso aqui. só pegar já sai. está bem amarelinho ó. esse aqui está gostoso. é só a gente ter essa cavadeira né. aham. aí. o xin xin. aham. ai. está doce nada. está azedo. eu. eu não entendo isso aí. esse. até se alguém entender dessas coisas. esse xin xin é para ser doce. e esse. esse está azedo. meu senhor. essa estação agora está azedo. e daí o do azedo está ali do lado. esse ali faz. que não deu nada. coitado. não deu nada. não consigo entender. tudo amarelado. não sei se está faltando alguma coisa né. tem que dar uma. é esse aqui era. a casca é docinha. só que por dentro é azedo. nossa. que bem. está gostoso. está gostoso a casca? aham. aí. deu uma quica assim. projeto que o. quem com a gente comprou as madeiras. aí o cara já desenhou para nós né. para a gente ter uma ideia de quanto. quanto que a gente tinha que comprar de madeira. como é que é. é para ser assim ó. quatro pé direito de três metros. e. e duas linhas de quatro metros. uhum. e ali está cinco. mas eu peguei seis. seis travessinhas. e essa aqui. e é. essas aqui ficou bonita né. essas são de dois né. essas as que vão em cima. calma que eu já te dou. peraí ó. mal assim ó. essas aqui. veio assim. elas são. bem rústica né. hum. essas são as de cima. os varão que vão em cima. e aqui. elas ali são os varão que vão em cima. e essas aqui. são. os. quatro pé. e mais os dois que ficam no comprimento né. tudo bem. estão fazendo aí. é para outro projeto. é verdade. é. é por isso que tem mais né. então. minhas armas. não deixe de acompanhar o canal aí. porque é. um monte de projetos. projeto que mais tem. projeto que mais tem. mas. devagarzinho nós vamos fazendo. é só nas folga. que nós temos tempo. e. e. hoje é sabadão. estamos aqui na folia. aí. hoje nós vamos. erguer né. se tudo der certo. vamos erguer. deixar na posição. nas madeiras. o pai cavou ali. fez um. buraco. com. sessenta. por enquanto. sessenta. sessenta. ah. então está bem. está tremendo. aham. ai. meu deus. que susto. ai. levei um cagaço. até eu. aham. levei um cagaço. que nem diz o outro. achei que tu ia largar com mais delicadeza. esse papai. eu sim. buf. até pesadinho sem. aí ó. o primeiro está. colocado gente. deve tocar até ele. esse aqui está. ele. esse palo aqui está oval. oh. aí desce. ó. cai a dentro. botou o pé ali já. eu vou tirar ele. não gostou? não. ele é oval. ele vai ficar bem na frente né. vamos deixar para trás. esse ali. ah. é bem oval mesmo. parece um ovo. aí esse está mais redondinho. para ficar na frente né. ah. vai ficar ali ó. é isso aí né. é isso aí. é isso aí. agora ele é. trazer as ferramentas lá. e é bonito. esses palanques né. esse aí. cheio de furinho assim né. fica bem rústico. legal né. ah. bem bonito. ah. o homem está lá. quer trazer tudo uma vez só. ah. está lá com. 300 ferramentas. ele cata uma e cai 10. ele está. ó. marrento. ele está trazendo estaqueta. ele acha que nós vamos fazer o esquadro. tem que fazer o esquadro? não. não vou fazer. ah. mas a ideia dele ele já. é. você ia pedir ele já. como é que daí não tira o esquadro assim. não é possível. ah. esse aqui. não vai ninguém morar embaixo. é rústico. é rústico. ah. porque é rústico não tira esquadro. vocês estão vendo né. então. só medir bem. medir bem certinho né. medir bem medidinho. mais que ele ficar de atravessado assim meio. esquisitão. não dá nada. por que essa estaqueta de palmeira. chegou o ômica. tu que pediu. eu não pedi estaqueta. é. eu pedi o prumo. o nível é enxado. vai tirar. esquadro Lelê. é para isso que você trouxe né. sem vergonha. aí ó. então. vamos lá. é bater prumo. encher. não tem que trazer um socador. socador está ali. ah. socador já tem. é cá que palmeira. como é que é estranho aí. coloca lá e embaixo não pode bater ou pode. tem que ficar rentezinho. ah. se ele ficar muito para cá. ele esta fora. do plumo. se ele ficar muito para cá. ele vai encostar demais. ele tem que ficar. rentezinho. só que aqui. não vai ser preciso né. porque a madeira bruta. aham. ele vai trabalhar um pouquinho pro lado. mais. daí ainda. ela é. oval. é oval não. é redonda. é. é eucalipto né. na realidade. A ponta é mais fina, né? Daí não vai bater bem, né? Não fecha, não. Mas é um controle, né? Não fica torto, né? Fih, pega a enxada. Chega uma terrinha já. Terrinha preta. Já dá aquela primeira firmada, né? Tem que te enrolar. O outro lado. Que terrinha mais boa pra trabalhar. É essa aí, né? Ah, logo que toda a vida se é desfudida. Ao menos hoje, amor. Coisinha boa. Como é que é? Toda a vida dá num gesso, né? Não, olha. Aí, hoje vai ser tão pra trabalhar. Acho que aqui vai ficar bonito, aí ó. Pra vocês terem uma ideia. Aí, essas pedras nós vamos usar pra fazer mais umas jardinagens aqui. A hora que tiver erguido tudo. E olha como vai ficar bonito aqui. Daí bate-se o sol no meio-dia, agora, nesse horário. tá fincado e socado o primeiro pé direito aí do pergolado. e agora eu vou vou puxar o outro da frente ali. Vou fazer outro buraco ali, vou acertar esses dois da frente e depois eu venho pros partes de trás. Vou escolher o qual que eu vou pegar ali das madeiras e já vamos começar a fazer buraco. Eu e o pai já tiremo umas medidas ali. Tiremos, né, filho? Aham, entre um e o outro. Três metros, né? Agora que comecei a fazer o buraco aqui, aí vamos fincar o outro. Depois nós fizemos pra trás, né? Vamos ver. Vai ficar legal. Vamos fazendo o buraco aí e vai dar tudo certo. O que você quer com isso aí? Hein, sapequinha? Não, não vai fazer nó nessa corlinha. Hein? É. 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 Vamos ver se já deu sessenta de profundidade. Pouco de bom. Sou uma menininha, sou uma menininha. Não, Melia. Deu um lado. Nós vamos trabalhar com a mana aqui agora. Agora tem que medir de novo. Cadê o treino? Tá lá. Tá lá. Vou pro treininho, eu ia pra ajudar. Tá. Tá pegando ele. Mande um beijo lá. Qual que vai pegar? Vou pegar esse do meio aqui. Tava olhando qual que é a ponta. É isso. jobivan. Tá que eu vim um pouco mais aqui, mãe. Esse carocinho aqui, pra frente. Pra frente, né? Essa carocinha vai ficar bonita. Calma aí Segura a linha Segura a trena A trena? Comecei a olhar, a olhar aqui Vamos fazer um esquadro diferente, né? Para não ficar muito Tortas as madeiras de trás Vamos fazer o quadro com Essas ripas aqui Só para nós achar o esquadro Já dá boa É o 50, né? Mh-hm Deixa eu acertar aqui primeiro Pra minha tristeza, eu vou ter que tirar as pedras Ah não Vou fazer força já de novo Ó, mostra aqui filho, olha a diferença Tanto que ele tá fechado pra dentro Eu só pego e torço aqui a ripa Até achar a esquadra É mais ou menos aqui Volte um pouquinho Aqui E agora Não deixa ela pisar na cipa Não pisa na cipa, tá? Aqui bateu a esquadra I went down to Nashville A guitar in the back I was gonna make it big Make money by the sack Medi com 20 20 de lá pra cá Depois começa a mesma coisa lá 3 e 15 Agora aqui 20 aqui Segurei Deixa eu ver Chute Quanto? O mesmo do outro 3 e 15 É isso aí Agora é só nós fazer o buraco ali E? Pau na calcinha Uhum Calou? Calou? Agora vamos para a terceira, né? Uhum! Esse aqui é mais pesadinho. É, para a diferença dos outros parece bem mais grosso. Esse aqui é de um lado, filho. Precisei do apoio da Ana aí, né? Para ajudar a colocar no prumo. Está mais ou menos o prumo. Agora vamos dar uma firmada no chão, no pé dele, né, filho? Para depois nos ajeitar bem. É agora, pai. Aí, depois de almoçado, saiu mais um. Está pesado. Ai, agora. De pança vazia. Dá uma tremedeira de pança cheia. O cara não consegue se dobrar. Vamos agarrar o palanque agora aqui, o pé direito. É o último agora? É o último. Olha, aqui tem uns obstáculos aí, pô. Que quilo! Uiê! Qual lado? É, é. Olha. Nossa! Está ficando bonito. Está ficando bonito? Uhum. Vamos pintar de rosa? Pintar de rosa. Tudo é rosa. Pintar de rosa? Pintar de rosa? Pintar de rosa. Essa mulher quer pintar tudo de rosa na sua casa, velho. Ai, a menininha. Nem gosta de rosa, né? Vai lá brincar com o Lele. Só filmar? É. Então, ajudei o pai a firmar ali um pouquinho. Começou a colocar uma terrinha, agora vai socar, né? Colocar uma terrinha só pra firmar, pra deixar bem no pronto, bem certinho. Uhum. Mas tá... Tá ficando bom. Colocou os quadros do ladinho ali das ripas, né? Tá? Aham. Foi meio tristeza, tive que movimentar as pedras. Achei que não ia ser o que precisa. Vamos, olha. Eu imaginei. Não rasgou os fundos das cárças de novo? Não. Só arredei. Não tive que erguer. Bem, tá com os quatro pés direitos no chão aí, tá fincado. A mãe tá ali aguardando eu com a mangueira de nível. Agora eu vou medir aqui, ó, uma altura que a gente acha que fique bom. Vou marcar o primeiro ali e depois vamos tirar o nível dos quatro pés direitos pra poder cortar. Daí cortando a gente já vê o que dá de vida. Pra mim ficou alto. Ficou alto, né? Mas não só o parâmetro. É. 1,40 de altura. É. Eu também afundei pouco, só coloquei 60 pra baixo da terra. Não afundei muito porque daí vai travar tudo, né? Sobrou 2,40. E 60 pra baixo já tá bom porque daí em cima vai travar tudo os quatro cantos. Não tem perigo, é. Não tem perigo, né? É. 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 vai agir ali pra ver, pra gente ter uma noção mais ou menos. Tamo aqui pensando se a gente faz, ó. Ele vai fazer aquelas... Se vai fazer barriga na... naqueles... que vão segurar... Isso aí, vai fazer as barriguinhas assim, né, pra encaixar. O problema é que eu nunca fiz, né? Ou se vamos largar direto, né? O problema é que eu nunca fiz essas barrigas. Pois é, tem uma coisa que vai ficar aparecendo aqui fora, né? Opa! Pode ir? Ui, tá quase escapando lá, vai. Opa! Cuidado! Não dá embaixo a sair. Tô com medo da minha... escadeirinha. Ah, tá. É que as crianças foram lá pra cima agora brincar de bicicleta. Já ficou tão bonitinho. Ó, mas é assim mais mesmo. Ah, é mesmo. O que que tu acha? Ah, eu gostei assim. Então? Foi lá buscar pra trecho? Comprei esse aqui na internet. Mas nem usei ainda. É pra mim usar lá no galpão. Pra fazer as barrigas, no caso? É, ele faz o molde assim. Opa! Como é que é? O cara vai carcando aqui, ó. Ó, ele faz o molde. Ah, daí tu não faz a marcação. É. No caso, eu teria que fazer aqui agora. É, de cabeça pra baixo. Aqui. Daí, no caso, depois eu só venho riscando, né? Aham. Aham. Ponto de cabeça não deu, Lico. Aí, mais ou menos. Daí tu tem que fazer a marcação. Não vai dar. Ó, que legal. É, de tudo. Vai encaixar ali agora. Eu venho. Ó, não dá. Daí aqui, como é que eu vou... O certo é eu fazer com o papelão, se for fazer. Mas daí, aí, essa marcação não dá pra tu fazer no papelão, riscar no papelão? Daí bota ali. Dá, é. Mais fácil, né? Já usa esse aí. Faz esse aí, faz no papelão e... Ou... Quer deixar pra estrear lá no... É, eu tô bom de deixar assim mesmo. Não vamos fazer, né? É que daí não tem sobra agora, né? Tu já deixou com dois e cinco, né? Ah, é uma diferencinha, outra vai dar. O cara tem que ser muito bom pra fazer isso aqui. Tem que ser lá, né? Que lá vai ficar escondido. É, lá é ripa, né? Lá é ripa. Daí eu... Tabuinha, lambri. Aham. Daí lá dá só pra mim fazer o recorte. Agora aqui é pra mim fazer uma coisa, sentar, encaixar aqui. Tinha que ser muito marceneiro. Ah, tem que ser barba velho. Não é pa. É. Qualquer um. Mas então é isso. Eu vou tirar fora ali. Eu vou tirar o trecho agora pra... Agora é só mais pregar. Trouxe uma banquinha, tem que eu achei um pouquinho maior. Tentei com a escada, não vai dar certo, vai firmar ali, fica cair tudo. Tá. E uma dica, pessoal, é importante, ó. Eu não tô usando prego. Isso aqui é ferro de construção. Ferro... Esse aqui é o 5,16, se eu não me engano. Cortei um pedaço de 23 centímetros. Fiz a ponta. Vou usar como prego. Isso aqui e nunca mais. Gastou lá no esmerilho, né? Gastei no esmerilho. Até não. Eu gastei no esmerilho porque precisa. É, mas é só fazer a pontinha, né? Mas não precisa. Isso aqui o cara corta às vezes de atravessado. E fura com a... O importante é dar uma furada com a furadeira. Pra não rachar. Fazer o começo. O caliente é rachador, né? Menos fazer um começo. Daí já firmo. E os outros também eu vou fazer tudo assim. Só que daí eu vou fazer um pouco menor. Porque as madeiras lá são menores, né? Música 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 Firmo. Olha, e eles subiram lá. Mas firmo que falam em que boiato. Aham. Eles subiram lá pra cima, né? Estão lá brincando naquele mato que tem lá. Olha aí. A Ana passou lá com um gai de ar. Sei lá. O que que estão inventando. Olha aí. Música 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 Só largar as... É, esse aqui agora. E os de atravessadinho formou o pergolado. A raiz aí, ó. A obra. Esse projeto aí tá rápido. Música 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 Eu sou ruim de martelo, mas o menino tem uma vantagem. Hum. Eu martelo com as duas, mano. É. Se juntar as duas, dá uma bem bom. Dá, e dá um bem bom, né? Então. Não, não é. Não, não é. Vai lá, se bobeando. Já. Filma, né? Como é que pode, né? Esse ferro aí serve como prego, né? Mas... Filma mesmo. Música Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês terem assistido aí, acompanhado o processo do construção do pergolado. Deixe o like pra nós ali, que é importante te ajudar, né? Estamos no encaminhamento aí agora, próximo vídeo seguinte. Vai ser a gente terminando aí o pergolado. Então, não deixe de acompanhar o canal. Ative as notificações aí no sininho. E compartilhe, deixe o like, se inscreva se for novo por aí. E até os próximos vídeos e... Fui! Fui. Valeu, galera. Até mais. Tchau, galera.